A CIDADE NO BRASIL 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 Os resultados Portanto, por acaso a Barcelona Foi engraçado Tivemos muitos jogadores Os resultados não foram assim tão bons Mas pronto, acho que isto foi o ano da maturação do póquer O Fernando Brito É neste momento o porta-standarte Da nossa armada Não é só o nome dele que é conhecido Portanto, é óbvio que o dele Agora saltava mais à vista Mas não é só o nome dele que é conhecido Temos o Barbosa Que não é natural O Palmo O Segrove O Founder também É muito conhecido Porque as pessoas estão tão atentas Àquilo que vai passando também no jogo online E pronto, toda a gente sabe Que o Founder é sentido humano Assim do outro mundo E pronto Foi bom Espero que as pessoas continuem Pelo menos iguais A 2010 E se for possível Que se consiga ganhar um EPTT Ao fim da season Tenho esperança Tenho esperança Tenho esperança nisso Ah, muito bem Vamos atribuir aqui uns prémios Qual foi a melhor sala de imprensa Desses todos que tiveste? Melhor sala de imprensa Tanto com Portugal Adorei-me lá pensar Esta parte era para o filme Obviamente é a sala do Cazinho Não há dúvidas É uma sala Um palco Onde estamos a olhar para o mar Sempre que as cortinas estão abertas Estamos a Literalmente Três passos das mesas Às vezes do próprio lugar Conseguimos ver Aquilo que se está Que se está a passar Este ano no EPTT Então Se não tivermos Toca para uma Ligação à internet Que é Que é sempre aquela coisa Que pronto Me dá Me dá dores de cabeça E Não tenho alguns cabelos brancos À conta dessas Dessas ligações à internet Menos conseguidas E pronto É sem dúvida A sala do Cazinho Pio Lamar Não há dúvida E a pior? A pior Pior É assim Aquela em que eu vou Vou ter dividido em dois Pronto Vou ter dividido em dois Vou ter Pronto A de Berlim Por tudo aquilo que aconteceu Não vale a pena falarmos mais sobre o assunto A de Berlim Vou pensar sempre naquilo O que aconteceu E pronto A sala em si Até não era Não era das piores Mas pronto Pelo que aconteceu Vai ficar marcada por isso Por outros motivos Aqueles que realmente interessam É sem dúvida nenhuma A sala de Varsóvia Para aquilo não lembrar ninguém Temos que andar Dois andares Para ir à sala de jogo Ou ao buraco de jogo Diria eu E depois voltar lá acima E depois descer E depois voltar E depois descer Isto tudo Numas escadas E num elevador só Ou seja Descer todos os chãos Se ajudam Agora a subir O carro não é complicado Em Monte Carlo Também nos trataram bem Não foi? Em Monte Carlo É verdade Em Monte Carlo Também era Era mais ou menos Como em Varsóvia Só que era Era em extensão Não era em altura Só As minhas As escadas Éramos barrados Pelos Seguranças E tal Aí levíamos uma vez Duas, três Quarenta Pediam de exemplo o cartão Aí tínhamos cantar Bastante sim Também era Mas pronto Já passou Acho que Não vamos voltar lá Nos próximos tempos Acho que foi cancelado Olha Vamos dar um saltinho Ao outro lado Da cena atlântica Las Vegas Além da destruição Que foi dois meses Em Las Vegas Fala-nos do teu trabalho Em Las Vegas Do teu balanço O meu balanço Em Las Vegas Foi um balanço Um balanço positivo Para já Porque a Nicole A pessoal A pessoal Barra profissional É sempre bom Sermos reconhecidos Com Pronto A forma que eu Que eu fui E pronto E daram-me aquela oportunidade Para estar lá Dois meses Foi muito bom Depois Como as pessoas sabem Eu estive a seguir Estive a seguir As Olicidas Na sua totalidade E pronto E depois foquei Fiquei nos portugueses Quando eles apareceram Em massa Foi Foi bom Foi como acontece Nos RTKTs As pessoas já não Nos tratam Assim como Os pequenos Tivemos jogadores Que tiveram Prestações bastante boas Se não tivesse Este ano Não tivesse O símbolo do Gal A coisa Ainda tinha corrido melhor Mas acho que No momento Tivemos várias vezes Mesmo à frente da baliza Mas mandamos várias bolas Atrás Eu penso que 2011 Poderá ser O ano da maturação Agora nas World Series Ao Fóquer Quantidades Já há Já há muita gente A ir lá E pronto Tal como no outro ano Às vezes andávamos No Rio Ou no Caesars Ou onde quer que fosse E encontrávamos Montes de portugueses Se calhar mais do que Às vezes Vem casinos de portugueses A comunidade Encontrava-se E foi Foi espetacular Acho que Acho que melhor Poderia ter Corrido se calhar Um bocadinho melhor Se eu tivesse levado Alguma Alguma comida e bebida Daquipe perdurava As saudades As saudades E o estômago Começaram No fim Já Já foi muito complicado Mas a nível Do trabalho Número Qualquer das coisas Correram bem Passa a espera Em 2011 Ou seja No mínimo igual 2011 Queremos mais um título De EPT E uma obra Acelete O título de EPT Eu acho que se calhar Em 2010 Quer dizer Nesta season Na season 7 Ainda Ainda é possível Para dar vida Ainda há esperança Ainda há turnéis Para além do homem Que nem está A One Fire Está mais É um vulcão O Fernando Perito Que tem feito O que toda a gente Tem visto E penso que vai valer O título De jogador do ano Temos outros jogadores Que têm Essa capacidade E pronto Já somos Reconhecidos E penso que Daí Não seria Tão bombástico Como uma braceleta Se alguém ganhasse uma braceleta Eu acho que O Póquer É o TV Há baixo Com os milhões de visitas Que teríamos E ouvir o hino nacional Em Las Vegas Isso é que era Que eu já estou Farto de ouvir Aquela Aquela música Que já nem Já nem Muito antes Já nem é nada Eu já Farto de ouvir O hino americano Eu ainda me arrepio Um bocadinho Já Já Ora Bloco Para terminar Estou a ver aí Pelo reflexo Dos teus óculos Umas luzinhas de póker Ainda te dedicas Ao póker online Ainda tens tempo Muito pouco Muito 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 pouco Estou aqui a jogar Quando estou sozinha É assim Enquanto estou sozinha Em casa Às vezes Ainda jogo qualquer coisa Mal Fica-se de passagem Mas ainda jogo Ainda jogo qualquer coisa Mas é complicado Trabalhar E tu sabes Trabalhar o dia O dia inteiro No póker É assim Obviamente nós gostamos Deste jogo E fazemos isto por gosto Mas às vezes Às vezes Ainda se torna-se complicado Ainda se joga qualquer coisa Aí Neste momento O chip libera ali Do 7K As garantidas Da hipóker É qualquer coisa É qualquer coisa É o camarão Era bom Se ainda dá qualquer coisa Loquinho Muito obrigada Por este bocadinho Vê lá a ser Ainda o 7K Isso é que era Dava-te Suiz Em 2011 Espero que viajes muito E que eu consiga ir Atrás de ti Muitas vezes Tem que arranjar O melhor país Exatamente Olha Boas entradas E se quiser deixar aqui Alguma mensagem Ao PokerPT.com É o momento Queria deixar Queria deixar uma mensagem A toda a gente Que entra e as panosaturas E que nos chega o ano todo E que diz Atenção Que aquela bordo Tem 10 espadas E só podem estar 5 cartas E toda essa malta Que nos acompanha E que nos faz Que nos faz Ao fim e ao cabo Sentir Um bocadinho Realizados Porque estarmos Do outro lado Sem feedback Isto também Não tinha graça Nenhuma Acho que há alguém Que diz uma coisa Sem vocês Não tinha graça Mas é mesmo isso Todos um bom Natal Boas entradas Cuidado Não como Nem bebo muito Jogue um Pokerzinho Para aliviar Estas jantaradas Que se viziam É isso Bábola Um beijinho Boas festas Boas festas